Meu principal argumento é o seguinte, o último concurso do TJ do Rio Grande do Norte foi há mais de 20 anos, o próximo daqui a 20 anos, ou seja, você só vai ter uma única oportunidade na sua encarnação para fazer esse concurso praticamente, é um Cometa Halley. Galera, tem muita vaga, são 11 vagas oficiais, mais 68 de cadastro de reserva, vamos torcer que essas 11 pessoas entrem logo, que representem bem a área da psicologia, para que a galera lá dentro sinta vontade e necessidade de chamar mais psicólogos. É uma remuneração inicial muito boa, você confere nesse quadrinho, tem mais um monte de informação na descrição do nosso curso, vale muito a pena conferir. Se você é do Rio Grande do Norte, dos estados adjacentes, ou está no Brasil, é concurseiro na área da psicologia, quer um bom concurso, uma excelente cidade para morar, eu amo de paixão o Rio Grande do Norte, inclusive é a minha cidade de paixão, de coração, minha esposa lá, minha família de lá, eu tenho a obrigação de aprovar em casa, não só porque eu já aprovei em vários outros concursos da FGV, que é a nossa banca, como também eu estou jogando em casa, então é muito mais tranquilo para mim. Tem muita vaga, boa remuneração, nós temos todas as últimas provas da FGV, comentadas e gabaritadas, dos últimos 11 anos, desde que eu comecei a trabalhar, toda a prova da FGV eu resolvo, nós temos um curso de discursivas no nosso site, mas acho que as vagas já terminaram, tem curso completo, tem curso lá, tem tudo para você fazer um bom trabalho. Remuneração boa, afinal, é melhor ainda, tem uma série de adicionais também, que eu acabei não colocando aqui, mas vale muito a pena. E para o Rio Grande do Norte, essa remuneração é uma remuneração classe A, ou A mais, dependendo de onde você morar. As inscrições vão até o dia 6 de abril, a prova será só em junho, tem muito tempo, nós vamos terminar o nosso curso com mais de um mês de antecedência. Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem poucas matérias, ah, professor, mas tem prova discursiva, pois é, vai fazer parte e tal, é um pouquinho difícil a FGV, não, o que é difícil na FGV, eu já falei isso diversas vezes, inclusive nos nossos grupos do WhatsApp, é a prova de português. Então, há uma chance muito grande de você gabaritar com o nosso curso, por exemplo, isolado de psicologia, a prova de psicologia, ou com o nosso curso completo. Mas eu tenho ciência absoluta que cada curso é feito para uma banca, e a dificuldade da banca está em português, e o professor Juliano Viegas é especialista nessa banca. Não tem limite de idade, muita gente reclama, ah, tal concurso tem limite de idade e tal, aproveita a oportunidade, aproveita, está insatisfeito com o seu trabalho, com o seu emprego, está se sentindo explorado, está com tempo para estudar, tem dedicação, tem uma cabeça boa para concurso, vem, só vem para o Psicologia Nova, nós aprovamos mais do que o dobro de todos os nossos concorrentes juntos, isso desde 2012, faz muito tempo, Psicologia é comigo, é bem tranquilo, e já terminamos a análise desse edital, vale muito a pena fazer esse concurso, de verdade, se eu estivesse empolgado, buscando essa estabilidade, antes que o chat GPT substitua as funções do psicólogo e dos professores, claro, eu faria esse concurso e passaria, porque é um concurso tribunal, paga bem, banca boa, justa, correta, honesta, alto teor nutritivo, e o professor está aqui deixando registrado, nós vamos aprovar nesse concurso, assim como nós fazemos há muito tempo, um grande abraço, muito axé, fica com Deus e te vejo no nosso curso, tchau! Tchau!